Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura para o profissional, financeiro, material, para o signo de escorpião, para julho de 2022. Escorpião, o que teremos no seu profissional, financeiro, material, para julho de 2022. Pessoal, é uma leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Escorpião, profissional, financeiro, material. Eita, escorpião! Rola da fortuna! Vocês começando o novo ciclo aqui, ou encerrando o ciclo, né? Gente! Olha isso! Olha o tamanho desse sol! Sol é felicidade! Ó, e nas duas cartas, tem muita carta, assim, ela está com o braço aberto, tipo, recebendo. Venha! Ai, tipo aquela frase que todo mundo fala, é... Senhor, sua filha e seu filho estão prontas, prontas, não é? Que venha! Estou pronta para receber! Eu recebo, de braços abertos! O sol, gente! Felicidade, sucesso, prosperidade! É tudo isso! Vamos ver depois o que tem mais, né? Mas aqui tem muita coisa boa! Para quem ainda não começou um novo ciclo aqui, vai começar! Ah, gente! E tem um nome de pausa aqui, que fala de cautela, mas fala de insistência e persistência. De vocês não terem desistido. Rainha de espadas, muito... Independente do gênero da carta, tá? Vamos falar da energia. Muito racional! Sem muita emoção, que é muito difícil, né? Para escorpião também, porque escorpião é muita emoção. É água, né? Mas aqui vocês muito mais racionais, agindo pela razão. Vocês pensando muito, calculando tudo. Antes de falar... Gente, não tem como! Escorpião! O mundo! Gente... Vocês um novo, numa nova história. Uma nova vida, um novo. Esses dias eu estava vendo uma leitura, de vez em quando eu consigo assistir. A leitura de outros... As outras leituras de outros tarotos, né? Aí... Porque muitos falam, né? Que o mundo é um portal. Né? Ela está passando por esse portal aqui. Então são vocês aqui nesse novo. Gente... Porque vocês já finalizaram o ciclo, uma história, enfim, aqui. E aqui vocês começando algo novo. Uma vida nova. E o mundo fala de uma mudança, assim... Grandiosa. Para muitos... O mundo significa o mundo mesmo. Ir para um outro país. Viver em outro país. Ou voltar para o seu país de origem. Gente, vocês têm que encaixar a leitura na vida de vocês, tá? Aqui a gente está falando de profissional financeiro e material. Mas tudo isso está envolvido. Né? Dois de copas. Uma parceria, né? Parceria, gente. Dois de copas não é só a parceria romântica, afetiva. É a parceria família, a parceria sócio, a parceria de um novo trabalho, a parceria de uma nova profissão. Tá? Cinco de ouros. Não sei o que tem esse cinco de ouros. Vamos ver mais pra frente. Porque está tudo tão lindo. Quatro de paus. Vocês celebrando uma conquista, já vou ver o cinco de ouros. Quatro de espadas. Ó, eu acho essa carta tão linda. Ela está descansando aqui no ninho. Porque o quatro de espadas é a carta da meditação. Que vocês param para pensar, para recarregar as energias. É a carta do refazimento, do acolhimento. Então, vocês descansando aqui para se refazer. Oito de paus. Muito movimento. As coisas acontecendo muito rápidas. E fala aqui de muita comunicação. Vocês se comunicando. Pessoas se comunicando com vocês. A temperança. A fala da paciência que vocês tiveram, estão tendo. Fala do equilíbrio. Vocês encontrando o equilíbrio de vocês. Ai de copas. O início de algo muito feliz. De muita felicidade. Vocês transbordando felicidade. E amor próprio. O Eremita. O Eremita fala do isolamento. Do afastamento. Para buscar iluminação. Na espiritualidade. No autoconhecimento. Buscar a iluminação em experiências anteriores. Em acertos. Em erros. Para saber o que fazer agora. O cinco de ouros aqui. Porque o cinco de ouros. É a escassez. É a falta. Do dinheiro. Do material. É quando mimba. Né. Quando falta. E aqui. Por isso que eu falei. Aqui está tudo muito lindo. Por que tem essa carta aqui? Aqui está falando. Que. Foram. Tempos. Né. Difíceis. De contar o dinheiro. Porque estava tudo raspando. Né. Para pagar as contas. Enfim. E agora. É. Vocês aqui celebrando. Né. Essa conquista. Desse novo. Não sei se é um novo trabalho. Se é uma nova empresa. Que vocês vão começar. Se é uma nova profissão. Se de repente vocês vão começar a empreender. Alguma coisa. Né. Alguma coisa sólida. É sólida. Sólida também. Mas alguma coisa solo. Né. Mas. Porque o dois. Fala das parcerias. Mas por que não fazer alguma coisa solo. Onde vocês vão ser parceiros. Ou parceiras. Né. Em algum trabalho. E aqui. Vocês deixando. Essa falta. Né. Do material. Gente. Escorpião. Tá. Tá lindo. É como eu falei. Abre os braços. Essa aqui. Recebe. Agradeça o universo. Ai. Que lindo. Ai. Gente. Maravilhoso. Agora eu lembrei. Que eu assisti. A Bruna Souza. Eu adoro o canal dela. Assistam lá também. É uma de cabelo curtinho de óculos. Vejam os detalhes. Prestem atenção. Por quê? Vocês estão começando uma coisa nova. Então se tiver contrato. Então se tiver contrato. Né. A planejamento e tudo mais. Sejam atenciosos. Atenciosas quanto a isso. Tá. A morte e o renascimento. Alguma coisa aqui que tá acabando. Que já acabou. E agora aqui. É o renascimento de vocês. É a transformação. Ai. Que lindo. Ó. Para de falar que lindo. Porque é. Que lindo. As nuvens. Se dissipando. E o sol surgindo. Os problemas, gente. São passageiros. Tudo passa. E o sol tá vindo aqui. Lindo. Maravilhoso. Olha ele aqui. Estourando aí. E ó. Cortes que vocês têm que fazer. Porque pra você colher. Você tem que cortar. E a foice. Ela corta. Pra colher. E fala da transformação. Aqui que vocês estão fazendo. Transformem. Cortem. Pra que vocês comecem a colher também. Prestem atenção aos detalhes. Sejam atenciosos. Atenciosas aí. Tá. Deixa eu pôr pra cá. Se eu não consigo tirar ali. Escorpião. Que tá muito lindo. Muito maravilhoso aqui. Ah. Escorpião. Ah. Eu fico tão feliz assim. Gente. Ó. Recebam mesmo. Tá. Por isso aqui vocês descansando. Depois. É porque vocês passaram aqui por tempos muito difíceis. Né. Por isso aqui vocês estão descansando. Ai. Confio nos seus instintos. Sua intuição. Seus instintos. Olha que linda. Ela tá aqui. Ai. Que essas cartas são escuras aí. Escurecem. Aqui na câmera. Linda, né? Igual de animal. animal. Pra muitos aí que até já conhecem. Já sabem. É. Tem. O animal de poder, né? Procurem no YouTube. Só que assim, gente. Filtrem as informações. Não assistam um vídeo. Já vai, né? Fazendo. Não sei como é. Filtrem. Tá? Escutem. Vários. Várias pessoas falando. Tenham discernimento de verdade, né? Pra filtrar. Pra ver se aquilo é coerente ou não. E eu acho que é a ativação que fala do animal de poder. Tá? Procurem o seu animal de poder. Se conectem com ele. Tá? Confiem nos seus instintos. Ah! Que lindo! Escorpião. Escorpião. Vicente persistente. Não existe linha de chegada. Você é muito bem sucedido no que faz. Mas não é realmente você. Você está tentando chegar na linha de chegada. Em vez de perceber que está correndo a corrida errada. Nem mesmo um peixe. Não. Aqui. Você anseia por se libertar e fazer algo completamente diferente. Vicente. Falei que alguém está começando algo novo. Empreendeu alguma coisa nova. Nem mesmo um peixe voador consegue viver muito tempo no ar. Seja você mesmo e curta o espetáculo. Ou o que o Vicente chama de a jornada. Você tem uma vida pra viver e ela é sua. Uma oportunidade pra seguir o seu coração se apresentará em breve. Então aproveite-a ao máximo e não olhe pra trás. Ah! Escorpião! Ai, muito sucesso aqui pra vocês. Muita felicidade. Que a vida de vocês transborde alegria aqui. Felicidade e abundância. Escorpião, espero que faça sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão! Tchau, tchau, tchau.